Agora a gente está indo para um lugar bem legal, o seu nome é Rafa Eurogarden Eurogarden, aqui em Maringá E a gente já está chegando já e a gente vai mostrar para vocês como é bem legal esse lugar Muita natureza, muito top O lugar é lindo, cor do sol fica mais linda também Parece um paraíba, nem parece que é o Brasil E aqui é uma rua, gente, olha isso Olha que rolinho E está lotado, olha, está lotado de... não tem lugar para estacionar cá Do outro lado é melhor É, do outro lado acho que é melhor A coisa do para por aqui é um... acho que é melhor É, do outro lado eu percebi que tem mais vagas porque o parque é aqui, olha O pessoal, eles param bem longe Vai sobrar muito tarde essas vagas Ah, não, não tem nada, né, não O padrão de uma vaga é isso É, é que eu tô tentando sair É, né Peisou? Sim Sim Vou encostar no voo e depois não sai É, é, tá muito bem É, é, tá muito bom É, 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 é... É, é, é... É, 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 é É, 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 é... E hoje está um dia bom, por favor É essa de chuva aí Não, só me empurra Foi, deu certo ainda, bom Olha isso Parece que o céu não foi montado Mano, você aproveita e está rodando atrás de bala Para me dar muita sorte do ver Ali é uma vaga Já é, e ali não chegando Você tem que ver quando a pessoa está chegando Ainda está andando aqui, a pessoa sabe Ali é uma vaga Aquela vaga ali está escondida É que a vaga está escondida Por isso que ninguém parou ali para ver Gente, tem aquele sorvetinho É sorvete aquilo ali? Nossa, aquele sorvetinho Ai, que delícia, velho Será que isso é doce? Churros aquilo ali? É churros? Churros também, olha É um suco Aham, suco com leite condensado E... Ah, porque aqui Um pouco de... Um pouco de balão aqui E também tem, às vezes, eles colocam aquelas bolas aqui E aí, vira aqui e para lá Não fica só Ah, seu engado está no... Ah, seu engado está no... Ah, seu engado Ah, seu engado Uau Olha, o povo traz cadeirinha de pesca Olha, o povo traz cadeirinha de pesca, olha Toma sol na praia Ih, vira agora Olha, o povo traz cadeirinha de pesca Ah, Rafa Aqui é seu estilo Ah, mas olha que legal Olha a luzinha, Rafa Faz em 10 manobras Vai deixar Vai, vai, volta Volta, volta Volta, volta Não cabe Todo mundo tem Você é ninja Tenho certeza, eu confio em você Tenho certeza que você consegue O cara não quis parar Quem é o motorista? Quer que eu saia pra ver? Pra ver o que, amiga? Não vai conseguir, você acha? Não precisa sair pra ver, não Os dois ali estão vendo 30 carros tentou e não conseguiu Quem vai conseguir? O Leandre, o Leandre Parece fácil Você tá pensando assim Caramba, cada coisa Cadê o Levin? Ah, que flor linda Olha, tem um lugar Acho que é pra tirar foto Nossa, que lugar lindo Aqui pra eu tirar foto É uma armação de quadro Quer que eu tire foto com seu celular? Tem regra pra peste também Se quiser trazer a mega Não pode ensaio Não pode ensaio fotográfico Ensaio fotográfico Tirar foto Pode filmar? Pode Não pode ensaio fotográfico Ah, tá Pode ensaio fotográfico Pode ensaio fotográfico Pode ensaio fotográfico Ah, se não pudesse também É um lugar desse tamanho Ah, como? Smart É pra uso pessoal É, mas ele é o que isso pode, né? Não pode ensaio fotográfico É diferente Olha as regras do pet Do pet Ah, eles mesmos disponibilizam um sacolinho Legal, né? Consciência Ai, tem balança, gente Eu adoro balança Sério Ah, é muito legal aqui, hein? Já gostei Olha, a balança é bem grandona Daqui a pouco o Levi vai dar sim É O que enquanto fica assim Nossa, que legal Rafa, pensou quando o Levi estiver maiorzinho? Vai sentar você e ele Vai Quer dar pra mim? Você viu? Você viu? Eu fui do dec väção Antes eu fui do decenetinho Você viu o carinho? É No aerogarfer? No aerogarfer O aerogarfer Assim ou deitado? E com o seu mano? Vai lá vocês dois Fica grandão, Levi Levi, tira o mocinho Ei grandão, ei menino Levi, eu vou te pegar Eu vou te pegar Ei Levi, Levi, eu vou te pegar Ah, a mãe vai te pegar Ei Godúcio Ei Levi Ei Godão Ai menino Ai pegou muito legal Deixa eu ver Vai, se eu sair vai te bloquear Tá Ó, isso é um soltinho Esse eu vou te pegar De Deus Tá vendo, ó Já era a bola, já era Ai que linda Ela devolveu, ó Devolveu não Devolveu não Vamos? Não, não vai nada a ver Eu vou te dar Você ia ficar doidinho, pirra pra câmera Eu vou te pegar Você ia ficar doidinho, pirra pra câmera Tira uma minha, Rafa, só minha. Doida por bola, pode tirar, e o pôr do sol está ali, acabando, leva o carrinho, dá. Ai, meu Deus, só fechou o papai aqui. Não, 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 não. Olha, ela está pendente, está pendente. Ai, meu Deus, só medindo. Eu sei, olha de lindo. Mas tirou foto, né, filha? Olha o jardim. Olha que garota. Gente, olha assim. Mamãe, se descerra aí. Olha assim, olha assim, olha só. Ih, esse cara. Que é, vergonhão? Mas eu, ficou eu. Corre, ele. Parece... O que? O que? Põe ele no chão, gata, põe. Ele que o rapaz está atrás de você. Estou tirando foto, lotando o carrinho, filmando. O que mais você quer? Como é que acessa aquele jardim ali? Olha o jardim. Olha o jardim. Olha o jardim, que eu tiro a foto de você. O que? Põe ele no carrinho. Ah, tu é tão gostoso. É, tu é tão gostoso. Eu vi que eu ganhei. Você viu que lá não pode tocar, pegar, regras do parque. Não pode tocar, pegar ou colher regras. Não pode pegar, nem tocar, nem colher. O que é isso? 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 O que é lavanda? Lavanda. Mentira! Acredita. Olha o cachorro. Tem bonitinho. Não precisa querer tirar o cachorro. Eu só não entendi como que acessa esse parque aqui. Será que ali naqueles coqueiros? Acho que é no coqueiro. É um passeio mó legal, velho. Daí. É, ó. Pensa em comer aqui, que legal. Daí, ó. O celular. Olha que legal. Eu comei aqui. Será uma lavanda. Ah, tira uma foto do conselho nosso. É muito grave. Peraí. Peraí. Ai, que cheirinho do astrólogo. Pois é, mas se... O que foi, ó? Ela se tirou a foto, você é bem cafungando aí. Pera, pera. Eu tô configurando, né? Senão você não sai. Segura, viu? Segura, viu? Ele vem Vem mamãe Vou te pegar Vou te pegar Dudu 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 Dá uma mão horrível Porém vai cheirar Oh meu pecado Deixa isso assim Mas essa lavanda Eu nunca tinha visto Muito legal Isso a lavanda Que legal E olha isso Nossa que legal Não, nem quero daqui não Ah, me ajuda Já está dando, está dando Tá Essa blogueirinha Leandro Ai que legal A gente descobriu uma nova função O fundo ficou desfocado Sem você precisar desfocar Tá muito forte Põe um pano Põe um pano na coxa Do levin Chocada E está coxudo Não entendi Olha como Tira a lavanda aqui Calma Pera 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 Ali Eu acho que Pode ser que dê para entrar Porque ali já não tem grade Olha Tá bem diferente o mesmo. Daqui a uns dias o Levy vai tacar a motoca dele motorizando. Eu quero acessar aquele porto. Olha o frigador. Que legal. Por isso que são tão bordinhas. Meu, se é lá em São Paulo eles roubam isso daqui. Certeza, cara. Certeza. E tem um em cada lugar, né? Ali outro, ó. Olha o lixo, velho. Que da hora. Até o lixo é chique. Isso é um lixo? Isso é um lixo. Parece um móvel de colocar na casa. A lua. A lua já tem ali. A lua já tem ali. A lua já tem ali. Certeza. 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 Vem, mãe, tirar uma foto comigo. Iluminação natural. Olha o Levizinho. Olha o Levizinho. Levi. Levi. Ah, eu vou tirar. E o Levi. O Levi não sai nessa. Vamos? Tá uma volta no quarteirão. Aí tem outro campão ali, ó. É bom que tem um gramadão. Tem um gramadão ali, ó. Pode vir com os cachorros. A cor do sol tá atrapalhando um pouco. Vamos? Não sei se isso compensa. Agora é quarenta e mais pra acessar. Vamos. Pra acessar. É difícil, né? Ah, não entendi. Algum lugar deve ser. Acho que deve ser lá onde tem a lanchonete. É. Nossa. Aí entra e fica... Pra dentro. Lama anova aí. Olha aí. Tenta aí, rap. Olha a rafa. Olha a rafa. Olha, o moto a garrafa. Nossa, aqui não tem calçada. É calçada da grama. Eu quero comprar esse adesivo daí. Ah, do tanque? Isso aí vem. Você fala esse adesivo daí ou daí? É, daí do adesivo. Ah, entendi daí. Cadê? Isso aí não conseguiu entrar pra dentro. É, porque entrar pra fora também não dá, né? Aqui, ó. Aqui é o gramado. Você soltar o cachorro, jogar um disco. Disco, fala. Nossa, dá pra brincar de beach. Beach, o que é isso? Beach Tennis. Dá pra brincar de tudo aqui. Nossa, eu acho que tem um futebol americano. Ai, que legal. O quê? Um HB20? Amorzão, passeando no bosque, hein? Tô mexendo. Eu acho que eles fizeram preparado pra tirar um carrinho. Preparado pra quê? Ah, pro carrinho? Verdade, né? A rua dá certinho pro carrinho, né? A rua não, a calçada. O resto é gramado. Aí dá um gramado mesmo, né? Tá, também dá. Mas, ó, dá certinho. Mas você pode andar no gramado, viu, dentro? Que top, né? O próximo coqueiro é... E vai crescendo, né? É verdade. Nossa, que bonito, hein? Que coisa mais linda. Oi. Oi. Parece só mais alto. Ah, verdade, né? Pode ser mais alto. Olha uma forra assim que nem eles fizeram ali ó, fica sensacional. Vamos comer? E a dieta? Ai, hoje eu meti o meu refeição livre. É óbvio, bicho. Mas não existe, é só bicho. É, ou é ou não é. Olha que legal. Parece uma vela a luminária, mas é a luminária. Quer mandar? Tem volta de fuga. Vem pra cá, Dani. Na grama ele anda. Dá pra fazer o meu colchão enfiado também, pra ficar bem confortável. Nossa, pra dormir? Vão correr? Vão correr? É, eu não vou passar. Quer que eu leve o pouco? Não pode sim. Sim, importa. Deixe, sim o ponto. Tá? Muito bom. Ah, tem que vir. Ah, Rafa, e não dá pra você não, velho. Ela é automática, ela tem que ligar no pé. Qual é essa aqui? RTR. RTR é qual, né? Só faltava mais um aqui. Só faltava mais um aqui. É que hoje é a luta. Olha, esse é o RTR. Eu não lembro mesmo. Nossa. A outra também é... Olha lá a batatinha que é a casca. Minha seis em casa, que é mil milhões. Ah, agora tá bem escuro. Não vai dar pra ver. Não dá pra ver. Ali é o banheiro, né? O que, Marzão? Tem o que aqui dentro? É o banheiro. É o banheiro. É o banheiro. É o banheiro. Mas ela tem vários postes, por exemplo, aqui ó. Tem poste na rua, mas aqui dentro não tem poste. É escuro. Muito bom. Agora não vai comer. Nem dá pra ver que tem muita gente. Mas é bem grande. E tá cheio de gente. É que tá escuro. Deixa aí no comentário se você quer que a gente venha de dia. Porque não foi de dia. E agora a gente vai ir. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. É, pra saber que todo mundo escuta até o final. Fala assim, vai de dia. Comenta aí. Vai de dia. Tchau. Tchau.